E aí pessoal, hoje uma história um pouco diferente, vamos fazer um papo de gremista com um baita gremista que tá aqui, que vai contar algumas histórias, vou mostrar um pouco da história do Tricolor aí também, pra gente sempre conversar, portanto Cláudio Pitbull é o nome da fera, agora isso mesmo, ele que vai conversar com a gente hoje aqui no Papo de Gremista, Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista pra Gremista, mas se antes não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra por mês, com um investimento de 67 reais, é só entrar no link e entender um pouco mais desta atividade. E o Pitbull vai nos contar também o que ele tá fazendo, no primeiro comentário desse vídeo você vai ter o canal do Pitbull lá no YouTube, ou no caso aqui no YouTube, pra gente conversar e bater um papo, porque agora tá aí o homem, chegou com 11 anos no Grêmio, 11 anos, fez história, vive o Grêmio, tá ali a camisa Tricolor, uma das últimas que ele usou, mas as histórias dele passam de um ano, de dois, ele ficou mais de 10 anos vestindo a camisa do Grêmio, desde menininho até chegar e ganhar o mundo aí, ele que participou de muitos, muitos grandes times aí pelo mundo afora. Cláudio Pitbull, eu preciso ouvir as tuas histórias, mas te apresenta um pouquinho aí, chegasse quando mesmo? Cheguei, cheguei com 11, né, sempre bom falar contigo aí, Cesar, parabéns pelo canal, né, cheguei com 11, 10 pra 11, né, fiz ali toda a trajetória, desde os campos aqui no Cristal, depois lá no Carecão, ali no Olímpico, depois em Eldorado, fiz praticamente, foram 11 anos, né, tempos na caverna também, lá no Olímpico ali, então não tem como não amar o Grêmio, não tem como não amar o torcedor do Grêmio, eu sou muito identificado pro Grêmio, desde que eu saí em 2004 lá, pra 2005, naquele ano tão ruim do Grêmio, trocaria todos os meus gols, pro Grêmio ter ficado na primeira divisão, a gente sempre tem um carinho pelo Grêmio, e a gente sabe o quanto essa camisa do Grêmio é especial pra mim e pra todo o torcedor tricolor. Quando eu penso, e a gente fala muito na tua história aqui, eu separei três perguntas pra te fazer, e eu sei que tu não tem papás na língua, que tu não vai me esconder, tá? Tem uma história com o Darley, que eu preciso saber, eu preciso saber aquela história com o Antônio Lopes, que é a origem do teu apelido, mas o que todo mundo quer saber vai ser a primeira pergunta, conta pra gente a história do Bombeiro. A história do Bombeiro é uma brincadeira, que eu fiz uma brincadeira de mau gosto no momento delicado do Grêmio, né, a gente é, na época, entre aspas, juvenil, não pensa no que faz, a gente tava concentrado com um jogo muito importante diante do Criciúma, a gente precisava do resultado pra sair ali da zona do rebaixamento, e aí era noite no hotel, a gente às vezes fica sem ter o que fazer, naquele tempo não tinha muitas opções, hoje tu tem 200 opções, né, não tinha o que se fazer, e aí eu fui dar uma volta no corredor do hotel, e aí do meu lado, tava no meu quarto eu e o Michel, o lateral do Santos, né, que é uma grande pessoa, e no quarto do lado tava o Jorge Lucas, o lateral, e o Léo Inácio, o lateral esquerdo. E eu entrei no quarto dele, a porta tava encostada, e fui lá trocar uma resenha com eles, mas aí quando eu entro, eles tão vendo novela, aí não, aí eu falei, não, não, ver novela não, aí não. Fiquei brabo, falei, meu, se vocês não trocar esse canal, vou tacar o extintor em vocês, meu. Ah, tu não tem coragem, não sei o que, não sei o que, eu falei, vocês não vão trocar o canal, vou tacar o extintor em vocês, que ver novela é brincadeira. E aí deu uns dois minutos, eu saí e falei, valeu rapaziada. Nesse meio tempo tá passando o Tavarelli, o goleiro, meu grande amigo, e falei, Tavarelli, tênis como me arrudar aqui, tenho que tirar o lacre do extintor. E ele, eu não tava conseguindo tirar, ele falou, ó, ele tirou o lacre, falou, ó, vai e não fala que eu tava aqui, eu falei, não, pode ir, vai. E nesse meio tempo eu peguei o extintor, entrei no quarto, eu falei, é que é que não tem coragem, agora vocês tão fodido, e descarreguei todo o extintor, meu, só deu pra ver o Jorge Lucas correndo, e o Léo Inácio, mais um pouquinho, se não fosse alto, já pulava da janela. Cara, esse cara é maluco, esse cara é maluco. Nesse meio tempo eu larguei o extintor no chão e fui pro quarto. Falei, Michel, abre aí, abre aí, meu, deu merda, tranca a porta e não abre pra mais ninguém, meu. E aí peguei, tirei a roupa, tava suando, né, meu, falei, ô meu, Michel, não abre, meu. Eu fui pro banho, apavorado, meu, não dá uns 10 minutos e vem o coitado do nosso querido amigo, seu Verade, e o filho dele, o Paulo César. Senhor Cláudio, Cláudio, abre a porta, a gente sabe que tu já fez merda. E eu falei, puta que pariu, meu. Falei, ô Michel, não abre, meu. Fiquei uns 10 minutos no banheiro, quando eu tava entrando pra ficar na cama, eles abriram com a chave lá, pediram a chave. E aí falaram assim, ó, e aí, Cláudio, isso é coisa que se faça? Estamos numa situação delicada? Que merda é essa? Eu falei, pô, eu não tenho que falar, desculpa. Não, desculpa não, tu vai pegar as tuas coisas e tu vai embora agora. Eu falei, não, quase 11 da noite, tava acabando a novela, que eu já tava puto com o sistema da novela. E aí ele falou, não, tu vai pegar as tuas coisas e tu vai embora. Aí eu peguei e falei, não, eu não vou embora agora, eu vou embora só de manhã. Nesse meio tempo, ele disse, tá, então tá bom, a gente vai dizer que tu teve um problema técnico, alguma coisa, a gente vai te desligar, mas não vai falar pra ninguém, vai ficar só entre nós. Nesse meio tempo, 6 horas da manhã, vai o Paulo César lá, bate na porta, aí, Cláudio, tá pronto? Eu falei, bá, tô triste, queria ficar, mas beleza, eu sei que fiz merda, queria pedir desculpa novamente aí pro senhor Verardi também, e vou embora. Ah, beleza, tô indo pra rodoviária, brabo, né, com a situação, porque eu sei que eu tinha feito merda, chego lá, queriam me meter num pinga-pinga, meu. Ah, eu falei, não, 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 fiz merda, mas pinga-pinga não, né. Aí peguei, me botaram num direto, botaram num direto, que dava tempo até de assistir o jogo, né, que o jogo era às 4 da tarde, falei, só um pouquinho, tem que pegar o negócio. Ah, fui ali, jogador raiz, né, aquela velha Coca-Cola, bem geladinha, e um Fandangos de milho, né, peguei o Fandangos de milho e vim. Nesse meio tempo, fiz a viagem com a cabeça no jogo, preocupado com o nosso resultado, ganhamos aquele jogo até. Só que quando eu chego aqui, na rodoviária, o meu irmão tinha ido me buscar com a minha mãe, quando eu chego, um taxista na rodoviária, e aí, Vladimir, o bombeiro da novela? E eu falei, puta, já saiu a merda, meu. Aí quando eu fui pra casa, minha mãe xingando, chorando, tu não aprende, vive fazendo merda. Eu falei, pô, mãe, foi sem querer, mãe. E aí, aconteceu isso. Mas pronto, tem umas historinhas aqui, eu quero saber, tem um gol no Darlene, quando tu era da base ainda, deu um rolinho, como é que é essa história? Ah, essa é uma história, eu queria até mandar um abraço pro meu grande amigo, o Darlene, é uma pessoa que mais me deu força junto com o Roger, quando eu subi pro profissional, né, tava num treino lá, juvenil, era do juvenil contra o profissional, num coletivo lá, e eu fiz um gol, eu falei, pega aí, meu, pega aí essa bola aí, juvenil. E aí ele falou, o que que tu falou? Eu falei, pega a bola aí. Quando eu vi, ele saiu correndo atrás de mim, largou o treino, meu, saiu correndo atrás de mim, no suplementar, eu apavorado, meu, corria mais que ele, né, peguei, entrei lá no vestiário do Júnior, que era do lado profissional, e tranquei as portas, meu. Aí depois acabou o treino, eu falei, pô, Darlene, desculpa, cara, é muito abusado, não sei o que, mas pelo menos tu pediu desculpa, tá aceito. Eu falei, não, não, tá bom, tá desculpado. Esse é teu, esse era, esse é uma grande figura, eu adoro ler uma figuraça, uma história do Grêmio também. Quero saber o seguinte, quem é que te deu o apelido de Pitbull? Porque me disseram que tem algumas histórias com ele também. Ah, quem me deu o apelido, que hoje eu sou conhecido no futebol, não por Cláudio, por Pitbull, é o meu querido amigo Antônio Lopes, né, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, eu queria até mandar um abraço, é uma pessoa que me ensinou muitas coisas no futebol, mas também tem as histórias engraçadas com ele, né, o apelido surgiu num treinamento, que eu não gostava de perder, nem parou, não gosto de perder, até hoje, se for uma pelada, num jogo de futebol, eu não gosto de perder. E nós estávamos num treino, eu estava lá disputando a bola, brigava, brigava, e ele com aquela voz dele, né, todo mundo conhece, Pô, parece um Pitbull. Eu falei, Pô, professor, Pitbull, ele é, parece um Pitbull. Gosta de brigar, não sei o que, no treino, aí quando vê, todo mundo começou a rir, e eu falei, não, não, não quero, não tem o cara de cachorro, né. Quando vê, pegou o apelido, pegou o apelido, e eu... É só não gostar pra pegar, né. Só pegar, e eu comecei a ficar vermelho, e os jogadores começaram a rir de mim, aí já era, ficou Pitbull, ninguém chamava mais de Cláudio. E imagina, mas e aí, a história com ele, tem algumas boas com esse homem, né. Tem duas histórias com ele, a primeira foi, quando ele estava treinando, eu estava no time com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho me deu a bola, eu fui dar de letra pro Ronaldinho já. Ele, porra Pitbull, não sabe nem ler, já quer escrever, porra. Toca essa bola, seu moleque. Eu falei, porra, professor, foi mal, professor, foi mal. E a outra? Porra dele, foi ele estava, ele estava descendo pro café, e eu estava subindo, né, e aí quando vê, ele descendo com cara de sono, né, e delegado, né, as pessoas têm o respeito por ele, eu também tenho muito respeito, mas às vezes eu estava, eu dava uma esticadinha, era um pouquinho abusado, né, e aí ele estava descendo, quando ele olhou pra mim, pra dar bom dia, eu falei, nossa, avisa, delega. E ele olhou assim pra mim, nossa, esse Pitbull é abusado, eu gosto dele. Esse era uma grande figura, treinador do Grêmio, fez história por aqui também, fez muita história no futebol, grande figura. Pitbull, o que que tu tá fazendo atualmente aí, qual é a tua, como é que é a tua atividade? Lembrando aqui, no primeiro comentário fixado, neste vídeo aqui, tem o canal do YouTube do Pitbull ali, siga ali, tem grandes histórias, ele que tá numa atividade, conta pra gente um pouco. É, depois que eu parei de jogar, a gente fica meio confuso no que vai fazer, né, mas vi nesse ramo aí do mundo das apostas esportivas, me tornei profissional e agora eu tenho, dou consultoria de apostas, né, passar um pouco da minha experiência dentro de campo, claro, não só a minha experiência dentro de campo, mas também estudar bastante, entender como funciona o mundo das apostas, que vai crescer muito, no Brasil aqui, está pra ser regularizado, mas vai crescer, como já cresce na Inglaterra, que tem muitos times patrocinados, então eu dou consultoria, eu tenho meu canal do Telegram lá, que já tem quase 5 mil pessoas, tem o meu canal do YouTube que vai ficar aqui o link na descrição, então eu dou consultoria de apostas esportivas. Tá aí o homem, Cláudio Pitbull, contou duas, três, quatro histórias aqui, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que tinha que ter um quadro no nosso canal aqui só pra contar as histórias do Pit. Gente, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. aqui no YouTube.